Nesta última noite de terça-feira, em A Fazenda 15, foi a sétima formação da roça. Após Nádia ter sido salva da roça, Lucas acabou ocupando o seu lugar por causa do poder. Pois é, gente. Então, já que Lucas, Yuri e Henrique estão na roça, porém Lucas acabou sendo vetado pela dona do poder da Chama Branca, né? Alícia, que dizia para trocar o veto para fazer a prova do fazendeiro. Então, Lucas não vai fazer. E as enquetes já estão bombando nas redes sociais da preferência do público. Para quem que você quer que volte fazendeiro? Para quem você torce para voltar fazendeiro? E a preferência do público, obviamente, está com Jaqueline, com 85% dos votos. Em segundo, Henrique com 9 e Yuri com 6. Então, todo mundo já sabe que o próximo eliminado vai ser Henrique ou Yuri, se um deles não vencer a prova do fazendeiro. Então, o resultado vocês já têm aí uma noção. Deixe no comentário sua opinião, o like, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.